Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do programa de hoje é o fim do IPv4, o uso de cegenates e a adoção do IPv6. A gente vai ter aqui um pequeno bate-papo sobre o que fazer nessa situação de escassez de endereço de IPv4. A gente vai abordar com bastante detalhes os tipos de cegenates, cegenate determinístico, bookport allocation, quantidade de portas, as implicações que o cegenate pode causar numa rede, por exemplo, os custos, o problema dos logs e até falar um pouquinho sobre as técnicas de transição e sobre a importância de se usar IPv6. Mas antes de irmos para o episódio, pessoal, eu gostaria de dar uns avisos. Então, ouvinte, por favor, nos ajude a compartilhar esse episódio, compartilhar o podcast com o Camada 8. A gente sempre tenta trazer discussões técnicas aí para ensinar uma coisa nova para vocês. Então, se inscreva no nosso canal, nos ajude compartilhando para que todos aí consigam aprender um pouquinho mais sobre redes e tecnologia. Bom, o apresentado de hoje é o Fernando Frediani, do BPF, que trabalha na Ultrawave. E eu gostaria de lembrar que todos estão remotos, e por isso, ouvinte, você pode sentir alguma diferença no áudio, mas nada que prejudique o conteúdo. Então, toca a vinheta e vamos para a conversa. Ô, tchamento de ideias! Seja bem-vindo aí, Fernando Frediani, ao nosso podcast aqui, o Camada 8. Você que já é de casa, já participou aí de Intrarede, GTR, Semana de Infra. E, como já é de praxe, né? Apesar de você já ser bem conhecido, a gente gostaria que você se apresentasse. Então, quem é você, Fernando, e aonde você trabalha? Olá, Eduardo. Olá, Moreiras. Olá, ouvintes. Meu nome é Fernando Frediani. Eu sou formado em Engenharia de Computação pela PUC Campinas. Eu tenho também um MBA na área de gestão. E uma boa parte da minha carreira profissional, nesses últimos 15 anos, eu atuei trabalhando lá no continente europeu, né? Principalmente na Inglaterra, na Espanha. E também trabalhei em outros países, como Estados Unidos, sempre na área de infraestrutura de internet. Atualmente, eu atuo como gerente de engenharia e operações na empresa UltraWave Telecom, que é um provedor ali na região de Bauru, no estado de São Paulo. E sou responsável pela área do NOC, de engenharia de redes. E também eu sou membro do Brasil Pirinforum, que é um grupo formado por diversos profissionais bastante gabaritados na área do setor de internet no Brasil, que gera e organiza conteúdo útil para os operadores de redes brasileiros com o intuito de compartilhar conhecimento técnico e melhorar esse conhecimento técnico para a nossa internet brasileira. Também atuo como consultor para provedores e empresas no setor de internet. E para quem não conhece o Brasil Pirinforum, ele tem uma wiki com muito conteúdo disponível. O endereço dele é www.brasilpirinforum.org. Qualquer pessoa pode acessar, o conteúdo é aberto para qualquer um consumir e também as pessoas podem contribuir. Qualquer pessoa da comunidade pode contribuir com conteúdos que sejam úteis para a comunidade. E, além desses outros pontos, eu também atuo bastante em diversos grupos de trabalho no setor de internet, aqui no Brasil, na América Latina e em outros lugares do mundo. Por exemplo, no Fórum de Políticas, que é um local que elabora as regras de atribuição de endereços IP para cada RIR que a gente tem no mundo. E sempre que surge um convite, estou presente nos eventos organizados pelo NIC-BR e podendo compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquire ao longo dos anos. Só faltou falar duas coisas, Frediane. Uma, que você é um grande defensor do IPv6 e isso faz parte da nossa conversa e que você é um grande amigo do Jordi. É, o Jordi é uma pessoa especial aí nesse contexto aí de Fórum de Políticas, de IPv6 principalmente, mas é uma pessoa com quem a gente troca bastante ideia nesses fóruns aí. Ele tem as boas ideias dele também, embora um pouco controversas vezes. Bom, muito legal, Frediane. Você realmente é um cara com bastante experiência e é muito bom ter você aqui conversando com a gente e poder contar com você. E você sabe, a gente quer falar sobre IPv4, IPv6 e como você sabe, desde que a internet foi aberta para uso comercial lá na década de 90, o pessoal já notou que o IPv4 ia acabar, que isso não ia dar certo e se fala do esgotamento do IPv4 e particularmente nós do NIC-BR trabalhamos com esse assunto há algum tempo. Desde que eu entrei no NIC-BR, desde que eu comecei a trabalhar no NIC-BR, finalzinho de 2007, começo de 2008, a gente vem atuando com cursos, fazendo site, falando do esgotamento do IPv4, alertando os provedores para que o IPv4 vai acabar, que o IPv6 tem que ser implantado, que esse é o caminho, o caminho sustentável. Cara, você trabalha como consultor, você trabalha em provedor, esses avisos que a gente tem dado, esse alerta que a gente dá há mais de uma década, isso tem algum impacto? Você acha que isso resultou em alguma coisa? Ou o pessoal realmente só sentiu aqui quando a água começou a bater na garganta, quando o registro BR parou de alocar novos blocos IPv4? Como que foi isso daí, na tua visão? Olha, Moreiras, eu infelizmente acredito que o pessoal só sentiu quando as primeiras recusas começaram a acontecer, porque eles se viram obrigados a começar a ter que fazer CGNAT, começar a ter que compartilhar mais de um endereço IPv4, um único endereço IPv4 por mais de um usuário, né? Então, foi aquele momento que eles tiveram que parar e pensar, falou, vixe, agora eu não consigo mais entregar um endereço único para cada usuário, então eu preciso agora gastar com mais com pessoal especializado, com equipamentos especializados, e preciso fazer alguma coisa para eu poder continuar vendendo o meu produto principal, que é a conexão à internet, né? E por incrível que pareça, Moreiras, e eu também já venho alertando sobre esse assunto já há muitos anos, né? Por estar diretamente envolvido nesse assunto já há uns bons anos, e muitas pessoas, eu cruzei no caminho aí, as pessoas simplesmente ignoravam isso, né? Diziam para mim que não era verdade, que o IPv4 não ia acabar, que isso era exagero, que não tinham que se preocupar muito com o IPv6, enfim, eu via cada coisa que era realmente muito preocupante de se assustar, né? É difícil do pessoal entender, né, Frediane, porque, na verdade, o IPv4, vamos dizer assim, ele não acabou no sentido de que ele está aí, ele está funcionando, né? Só não tem mais para ampliar, né? Então, às vezes, eu acho que quando a gente fala que vai acabar, vai acabar, como assim vai acabar, vai parar de funcionar? Não é o caso, né? É, exatamente, o provedor, ele continua crescendo, ele continua trazendo usuários para a base dele, e ele não tem mais IPv4 que ele dá para cada usuário de maneira única, né? Então, ele tem que começar a espremer aquilo que ele tem, né? E fazer aquilo bem, porque aquela quantidade de endereço IPv4 que ele possui é o que ele vai ter que trabalhar para o resto da vida dele. Ele não vai receber mais, por mais nobre, eu costumo falar, explicar para as pessoas, por mais nobre que seja a razão, por mais justificável que seja, ele não vai mais receber IPv4 do registro BR, do LACNIC, ou de onde for que o provedor estiver, né? É, realmente, ano passado, acabou ali os endereços IPv4 no LACNIC, e o que a gente tem agora é uma fila de espera, né? Mas e aí, como que surge um novo provedor? Sem endereços IPv4? Ou então, aqueles que precisam de mais endereços IPv4 e tem muitos clientes? O que ele deve fazer, Frediane? Então, essa é uma situação muito complicada. Isso acaba por restringir o surgimento de novas empresas para atuarem no setor interno. É, não só provedores de acesso, mas também provedores que querem hospedar conteúdo, né? Então, hoje, quando uma nova empresa recebe um ASN, ela vai receber apenas o IPv6 e nenhum IPv4. Então, ela vai ter que recorrer a técnicas não... Eu digo, para lá de ideal, né? Então, ou seja, ela tem que usar aquele pouco IPv4, que talvez o provedor de conectividade dela vai entregar para ela, poder fazer um CGNAT mínimo ali, ou ela vai ter que recorrer ao mercado de transferências, né? Para adquirir um bloco de uma outra empresa que talvez não esteja mais usando. E isso impõe um custo muito alto. É um custo altíssimo. Para uma empresa que está começando, é um custo bastante significativo. Então, é um problema que acaba inibindo essas novas empresas de poderem atuar no setor de internet, se ela não despender esses recursos financeiros aí, né? Frediane, mas como que é isso? O provedor, ele não vai receber IPv4, não recebe mais IPv4, ou ele já tem os IPv4 dele, só que a base de usuários continua crescendo. O que que ele faz? Qual que é a mágica? Ele usa só IPv6? Como que é isso? Explica para a gente. Não, é usar só IPv6 não tem como, né? Porque, infelizmente, ainda a maioria dos conteúdos na internet, eles estão disponíveis apenas em IPv4. É claro que nós temos aí grandes geradores de conteúdo, né? Grandes empresas que geram conteúdo consumido pelos usuários, que fizeram a lição de casa e implantaram 100% IPv6, né? Para citar algumas aqui muito conhecidas, o Google, o Facebook, o Netflix, e outros distribuidores de conteúdo, né? Como a Kamai, Cloudflare, todos esses têm IPv6 implantado. Então, isso acaba ajudando bastante com esse tráfego para ele continuar sendo apenas em IPv6. Só que ainda existem muitos conteúdos que são acessíveis apenas em IPv4, e para isso o provedor precisa ter um número mínimo de endereços IPv4, né? Para poder fazer um CGNAT bem feito e prover aquela conectividade, né? Conseguir alcançar esse conteúdo que o usuário dele está solicitando, né? Ah, é justamente aí que eu queria chegar, Frediane. Então, você citou a tecnologia aí, o CGNAT, o Carrier Grade NAT. O que é esse CGNAT exatamente, né? Vamos nos concentrar agora no que a gente faz com esse IPv4 que está acabando, né? Qual é a solução que a gente dá no mundo IPv4? O que diferencia esse CGNAT de um NAT comum? Interessante a pergunta. Bastante importante, viu, Morelos? Porque a gente está acostumado com o NAT que a gente tem no roteador doméstico em casa, né? Aquele NAT que você tem, geralmente, ali um barra 24 de uma range privada, né? Um 92, um 680, alguma coisa, barra 24. E ali, aquele teu roteadorzinho na sua casa faz um NAT comum. O NAT que é feito no provedor, né? Que a gente chama de Carrier Grade NAT, ele é um NAT um pouco diferente desse que a gente está acostumado em casa, né? Então, ele supõe algumas, ele tem algumas premissas, né? Que você precisa organizar ele de uma maneira, o modelo mais simples de CGNAT que a gente consegue encontrar nos provedores é o modelo determinístico, né? Onde o provedor aloca um número finito de portas para cada usuário poder navegar na internet, né? Então, essas portas alocadas serão as portas que ele vai existir para o mundo externo, vamos dizer assim, né? E também, isso também permite a identificação daquele usuário, né? Já que tem mais de um usuário utilizando um único IPv4 público, então, através das portas alocadas para aquele usuário, é que ele vai ser possível identificar, né? Eu já vi casos de provedores que simplesmente eles colocam ali um grupo de usuários atrás de um único IPv4 público, né? E é algo bastante errado, né? Porque isso degrada muito a qualidade, pode acontecer também o exaurimento do número de portas disponíveis para cada IPv4 público, e isso pode gerar muitos problemas de navegação. Então, um CGNAT tem que ser bem pensado, ele tem que ser bem estruturado, bem feito, porque o NAT já é um problema em si, né? Por natureza. Então, quando você faz um CGNAT, você precisa tentar minimizar os possíveis problemas que você vai ter devido à utilização do CGNAT, né? Ah, muito bom você ter comentado disso, porque já surgiu aqui uma dúvida, né? Eu queria saber quais são essas implicações técnicas, esses problemas de implantar um CGNAT numa rede. Tem protocolo que para de funcionar, aplicação que possui dificuldade, a gente sabe que o NAT em si, né? Ele quebra aquele modelo fim a fim, mas agora a gente está pensando em colocar um segundo NAT, né? Porque tem o NAT na casa do cliente e vai ter o NAT no provedor, que é o CGNAT. Então, são um duplo NAT na comunicação. E isso tem alguma implicação técnica? Exatamente, Eduardo. A gente vai ter duas camadas de NAT, né? Uma na casa do usuário, outra no provedor, e existem ainda casos que a gente chega a ver até três camadas de NAT, né? O que é pior ainda, né? Em geral, para se navegar, para se acessar conteúdos diversos na internet, HTTP e outros protocolos, isso funciona bem até, né? O pacote que o usuário gera na casa dele, ele é traduzido ali na CPE do usuário, no roteador na casa do usuário, e depois ele é traduzido de novo no equipamento de CGNAT do provedor. Só que existem algumas aplicações específicas que elas têm uma maior dificuldade de atravessar esses equipamentos de CGNAT, ela tem algumas restrições técnicas, né? E, principalmente falando nessa época que a gente está vivendo de muito home office, né? Então, tem um maior número de pessoas hoje em dia usando VPNs, né? Então, alguns protocolos de VPN, IPsec, PPTP, eles podem ter alguns problemas, algumas restrições para atravessar essas caixas de CGNAT. Por isso, alguns equipamentos, eles vêm com algumas features que facilitam e ajudam a resolver essas restrições desses protocolos, né? É importante, quando você for colocar uma caixa de CGNAT no seu provedor, se atentar para verificar se realmente ela possui esses... É o que a gente chama de AUG, né? Application Level Gateways. Para poder tentar reduzir esses possíveis problemas, né? E evitar que o usuário tenha que acionar o suporte do provedor e falar, olha, minha VPN não está funcionando, não estou conseguindo trabalhar. Esse é só um exemplo, né? Existem outros protocolos aí que têm alguma dificuldade para isso, esses equipamentos, então, eles acabam tendo isso embutido na tecnologia deles para facilitar. É, tem a questão dos jogos também, né? Que alguns param de funcionar. A gente já ouviu falar do Xbox, que ele tem dificuldade com o passar de dois NATs, três NATs, né? É, é verdade. Os jogos são um caso à parte, né, Eduardo? Infelizmente, a maioria dos principais jogos aí, eles não têm ainda suporte ao gameplay em IPv6, né? Alguns ainda já distribuem o conteúdo de download, atualizações em cima de IPv6, mas o gameplay em si, ele não funciona em IPv6. Por isso, todos esses jogos aí, eles acabam dependendo do CGNAT, né? E aí, é uma área um pouco obscura para a gente que opera provedor de internet, porque a gente não consegue saber ao certo, as empresas, muitas vezes, não dão as informações muito precisas, né? O que a gente precisa ter do nosso lado para facilitar para o usuário? Por que que eles, às vezes, bloqueiam determinados cenários, né? Então, é um ambiente ainda um pouco difícil para a gente saber o que as empresas requerem, né? Uma hipótese que eu sempre coloco, assim, não só para jogos, mas também para outros tipos de aplicações, para as pessoas poderem se atentar, e por isso que a gente volta nessa questão de fazer um CGNAT bem feito é importante. Muitos locais, né, que hospedam conteúdo, servidores de jogos, eles têm sistemas de defesa contra ataques DDOS, né? De mitigação de ataques DDOS, né? E, muitas vezes, esses sistemas, eles podem interpretar vários acessos atrás de um mesmo endereço IPv4 público como um possível ataque, e aplicar as regras de bloqueio ali. Então, por isso que é importante você conseguir espalhar a tua base de usuários num maior número de endereços IPv4 que você possui ali disponível para fazer o teu CGNAT, para, quem sabe, também evitar essas situações onde elas acontecem. Muito bom, Frediane. A gente queria entrar um pouquinho mais a fundo no funcionamento do CGNAT, quais são as implicações disso para os provedores. Então, assim, você disse para a gente há pouco que o CGNAT é diferente do NAT comum, você comentou sobre o CGNAT determinístico. O que é isso? Quer dizer, tem o NAT comum em relação à locação das portas. No NAT que a gente usa em casa, isso é meio aleatório, né? O NAT vai atribuindo portas dentro do range possível e sem nenhuma pré-determinação. Mas no caso do CGNAT, eu posso definir um range de portas para cada usuário e eu posso também ter ranges que vão sendo alocados, faixas de portas que vão sendo alocadas aos poucos. Como são esses tipos de CGNAT? Qual que é o mais adequado de usar, na sua opinião? Qual é a diferença entre eles? Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, legal, Moreiras. É outro assunto bastante interessante para quem está começando a implantar um CGNAT ou já possui um, conhecer sobre esses modelos aí é sempre algo bastante útil para as pessoas poderem planejar o seu CGNAT. Existem duas modalidades mais comuns de implementação do CGNAT nos provedores. O mais comum e mais fácil de você encontrar na maioria dos provedores é o que a gente chama de determinístico. Ou seja, ele possui uma quantidade específica de portas para cada usuário utilizar, uma quantidade mínima de portas que ele vai poder utilizar durante a navegação dele. E tem o bookport allocation, que eu vou falar logo em seguida. Fernando, desculpa. O determinístico, ele pré-aloca uma quantidade ou uma faixa específica de portas para cada usuário? Ele pré-aloca uma faixa específica de portas para cada usuário. Para cada IP de CGNAT que o usuário recebe lá na CPE dele, no roteador dele, ele vai ter sempre aquele mesmo intervalo disponível para ele usar. por exemplo, 2.000, 4.000 portas, ele vai ter sempre aquela quantidade e nada mais. Aquela quantidade dentro daquela faixa específica que nenhum outro usuário está utilizando. Isso, exatamente. Legal. Isso aí ia falar do bookport allocation. Isso. Eu estava só explicando o determinístico, então ele funciona dessa forma. Você tem lá um intervalo fixo e limitado, que ele é atribuído para cada usuário. Então, todas as conexões daquele usuário, para a internet, para o mundo externo, elas vão sempre existir e serem feitas através daquelas portas. A vantagem desse modelo determinístico de intervalo fixo de portas é que não há necessidade de se guardar logs da parte de CGNAT, apenas da autenticação dos usuários para saber qual foi o IP que foi entregue, o IP que foi entregue para aquele usuário em determinado momento. E a desvantagem do modelo determinístico é que, como a quantidade de portas entregue é limitada, caso o usuário precise usar um número maior do que aquelas portas, ele vai ter problema de navegação. As portas vão se exaurir e ele não vai conseguir navegar até que as conexões se fechem e possam abrir novas portas. Por isso, nesse modelo, o IPv6 tem um protagonismo ainda maior. Ele precisa estar lá disponível para quê? Porque muitos conteúdos disponíveis em IPv6, o usuário, quando ele navegar, o tráfego vai preferir sempre sair em IPv6. Então, isso vai evitar que ele se consuma aquele número limitado de portas no IPv4. Isso vai sobrar para aqueles conteúdos que realmente só existem em IPv4. Já no modelo Book Port Allocation, que é um modelo um pouco mais avançado, o equipamento lá do CGNAT, lá no provedor, ele aloca blocos de portas para cada usuário conforme a necessidade dele. Então, por exemplo, ele aloca um bloco ali inicialmente de 512 portas, vamos colocar como exemplo. E conforme a necessidade de uso dele, o equipamento vai alocando novos blocos adicionais até um determinado limite que o provedor pode sentar. Então, tem uma certa dinâmica aí, uma certa flexibilidade que não corre tanto o risco do usuário ficar sem portas para aqueles usuários que têm uma navegação que exige um maior número de portas. A vantagem desse modelo é que como a maioria dos usuários eles tendem a usar um número menor de portas, em média, existem até algumas pesquisas que já foram feitas nessa área, é possível você compartilhar um número menor de IPv4 público entre um número maior de usuários. Então, em outras palavras, você dá um melhor uso, você consegue usar melhor os seus endereços IPv4. O lado ruim, digamos assim, desse modelo é que é necessário você ter um servidor de log para guardar os logs provenientes dessas alocações, desses blocos, embora que no modelo de Bookport Allocation ele não gera uma quantidade tão grande de logs, tão excessiva. É uma quantidade bastante razoável, porque são só os blocos, não é para cada conexão que é aberta. Só que nem todos os equipamentos que fazem CGNAT, eles possuem essa modalidade de Bookport Allocation. E, para concluir esse assunto, uma coisa que eu não recomendo os provedores fazerem é fazer o NAT comum que a gente conhece, o dinâmico, para que para cada conexão ele vai alocar uma porta aleatória, porque vai funcionar, só que você vai ter uma quantidade muito excessiva de logs, para a hora que você precisar fazer uma identificação do usuário, vai te dar um trabalho muito grande, você precisa de mais storage, de mais capacidade de armazenamento desses logs, então, não recomendo fazer esse NAT dinâmico, vamos dizer assim. Ou você faz o determinístico, ou você faz o Bookport Allocation. Frediane, eu queria ver se eu entendi bem. No determinístico, então, o provedor pré-aloca uma faixa para o usuário, só que é difícil determinar o tamanho dessa faixa de portas, porque tem usuários que gastam mais portas, tem usuários que gastam menos portas, então, usuários têm necessidades diferentes. Já o Bookport Allocation, é como se fosse uma melhoria disso aí, porque eu pré-aloco uma faixa, só que menor, só que depois eu vou alocando faixas adicionais. É isso mesmo? E você falou que tem provedor aí que você não recomenda o uso de NAT comum, aquele que você aloca portas de forma meio que aleatória e tem que logar individualmente. Tem algum provedor maluco que faz isso, que você conheça? Olha, eu já vi já provedor que fazia esse modelo, talvez por desconhecimento, né, de... É o famoso gato NET, né? É, eu chamo isso de NAT porco, né? É... É um modelo que... Até porque você... Num modelo desse, você perde o controle, você não consegue controlar mais ou menos quanto vai usar cada usuário. Se de repente você tiver um usuário que por alguma razão usa muitas e muitas portas, ele vai acabar prejudicando todos os demais. Por isso que no modelo determinístico, cada usuário tem garantido um número de portas para ele usar. No Book Porta Location tem uma flexibilidade maior, você consegue ainda colocar um limite para que não haja abuso ali, mas você tem uma flexibilidade maior, porque como eu falei, na maioria dos casos, os usuários não vão consumir uma grande quantidade de portas. Mas tem um cenário interessante também para compartilhar com vocês, assim, que eu já peguei em alguns casos. Tem alguns jogos que eles utilizam um número grande de portas, né, mais de mil, às vezes até mais de duas mil portas. E aí, num cenário determinístico, ele iria se aproximar ao limite do que o usuário tem disponível para ele usar, né. Isso pode começar a gerar ali alguns problemas. E aí, para agravar um pouco mais esse cenário, tem aqueles casos que o colega vai na casa do amigo no final de semana, dois, três colegas, para jogar esse mesmo jogo que utiliza ali suas mil, mil e quinhentas portas. E isso daí pode causar também o exaurimento dessas portas no modelo determinístico, né. Por isso que no Port Allocation você vai ter uma flexibilidade um pouco maior para esses casos pontuais onde há uma utilização maior. Outro cenário bastante comum é quando você tem uma conexão de banda larga que atende, por exemplo, um escritório que tem muitas pessoas trabalhando. Então, você vai ter um maior número de conexões passando ali naquela banda larga e, por consequência, um maior número de utilização de portas, né, do CGNAT. Então, são dois cenários aí que requerem uma atenção especial. É interessante você ter comentado isso porque fica aí, acho que, a grande pergunta, né, quantas portas devem ser alocadas para cada tipo de CGNAT, né. Você falou aí do determinístico, o bulk Port Allocation. O determinístico, você tem que, então, deixar um range maior de portas. Tem alguma recomendação nisso? Tem sim, Eduardo. Isso depende também muito de quantos IPv4 o provedor possui para poder fazer o CGNAT dele, né. Isso vai depender muito dessa restrição, né. Se ele possui um número razoável de IPv4 disponível para ele fazer um CGNAT um pouco mais flexível, né, ele consegue alocar aí. Se ele for fazer um CGNAT determinístico, um número maior de portas, né. Eu recomendo fazer pelo menos, assim, no mínimo, você alocar 2 mil portas por usuário, que é o compartilhamento de um IP público para cada 32 usuários. Se o provedor possuir uma quantidade de IPs maior, fazer um número maior, por exemplo, 4 mil, por exemplo. Já no modelo Bookport Allocation, como você tem uma flexibilidade, você pode começar alocando ali blocos, vamos supor, de 512 portas, né, e alocar ali um número máximo de blocos, vamos supor, 8 blocos, né. Mas aí vai, como eu falei, de acordo com o número de IPs disponíveis. Mas no determinístico, acredito que seja o maior número de casos que a gente vai encontrar nos provedores, aí é tentar não espremer demais esse CGNAT, né, entre os IPs disponíveis e alocar pelo menos umas 12 mil portas para os usuários, ou 32 para 1. Não é só a questão do IP, né, a quantidade de IPs que você tem. É a questão de armazenamento também dos logs que tem que ser levado em consideração. E teve uma vez que um provedor comentou comigo que eu achei bem interessante, né, que ele tem que fornecer os logs ali para alguma investigação da polícia. E aí a polícia pediu para ele os 32 usuários que estavam utilizando aquele IP. E ele falou assim, não, mas eu consigo identificar o usuário certo. Ele falou assim, não, eu quero que você me entregue os 32. Por quê? Porque já tinha caso de algumas vezes o provedor vazar o nome do investigado. Então ele estragava toda a investigação. Então já teve até um caso de um provedor que comentou comigo que tem polícias que pedem para você enviar os 32. Agora, se você manda 256 nomes ali, fica ali uma coisa absurda para a polícia trabalhar. Então eu acho que não é só a questão da quantidade de IPs, tem que pensar também na questão do log que você tem, que isso daí vai dar um gasto para você de armazenamento depois de processamento. Então tem implicações financeiras, né? E tem também implicações jurídicas. Mas vou fazer já essa pergunta para você, né? É caro implementar um CGNAT? Essa questão de guardar o log, processar, vale a pena? Olha, é sim, viu, Eduardo? Essa talvez tenha sido a motivação para muitos provedores começarem a implantar o IPv6. Porque todo o tráfego que você precisa passar por uma caixa de CGNAT dentro do provedor, ele necessariamente tem um custo maior para o provedor, né? Porque aquele equipamento dentro da sua rede, ele vai ser sempre um gargalo, né? Comparado ao fluxo normal que o tráfego deveria seguir diretamente para a sua borda e para a internet, né? Além disso, as caixas de CGNAT, né? As mais, vamos chamar assim, enterprise, são equipamentos muito caros, né? Na casa dos dezenas de milhares de dólares para fazer um tráfego ali, uma quantidade de... um throughput razoável até, né? Então você tem que investir não só no equipamento, mas em pessoal qualificado, em suporte, né? Então tem sim um custo que é bastante significativo para o provedor, né? Por isso que o IPv6, como eu falei, ele se torna ainda mais importante nesse contexto, porque todo o tráfego que o teu usuário for acessar que tenha disponibilidade em IPv6 e ele tenha na casa dele, não vai passar por esse equipamento. Então você acaba economizando, né? Aquele equipamento que é limitado, que é um gargalo, né? E o tráfego segue diretamente o fluxo dele que ele deveria seguir, né? Dentro do backbone do provedor para a borda e para a internet, né? Por isso que não é nenhum exagero a gente dizer que o provedor que ainda não implantou o IPv6 na rede, ele está necessariamente gastando mais dinheiro com a operação dele, né? E também existem problemas específicos decorrentes do CGNAT que vão gerar um maior número de chamados de suporte, né? Que poderiam ser evitados em determinados cenários, né? Por exemplo, com a existência do IPv6 na casa do usuário. Entendi. E a questão de implicação jurídica, né? Que eu até comentei um pouquinho. Tem alguma recomendação ao colocar o CGNAT? Então, Eduardo, a implicação jurídica hoje é algo muito importante que talvez ainda não tenha chegado para muitas pessoas a informação, né? Do que elas precisam saber a respeito, né? Hoje a gente tem, né? O marco civil da internet, né? Que é uma lei relativamente nova, né? E no artigo 13 dele ele deixa bem claro ele obriga os provedores tanto de acesso quanto de conteúdo a realizarem a guarda desses logs, né? E nesse contexto existem algumas informações essenciais para que se possa realizar a identificação única do usuário sob uma requisição de quebra de sigilo feita pelas autoridades competentes, né? Então, um problema muito comum que ele tem se tornado cada vez mais frequente é que essas solicitações que elas chegam muitas vezes dessas autoridades infelizmente a maioria chega sem a informação da porta de origem que não é passada às vezes nem para a própria autoridade porque ela precisa ir lá solicitar no provedor de conteúdo e aí depois ela vem solicitando o provedor de acesso de banda larga, né? Então, muitas vezes essa informação não é disponibilizada nem para quem está solicitando, né? E por fim para o provedor de banda larga e infelizmente sem essa informação da porta de origem é impossível realizar a identificação única dos usuários, né? E isso é algo felizmente já mais pacífico, né? Porque ele é corroborado por um relatório do grupo de trabalho sobre IPv6 que aconteceu alguns anos atrás entre a Anatel, NIC-BR e grandes operadores de telecomunicações. Então, ela é sim uma informação imperativa de existir. Não é possível você identificar o usuário em um ambiente sedinário se você não tiver a informação da porta de origem. Então, para quem está nos ouvindo aqui é importante ter em mente que é necessário gravar a data o horário o time zone que está sendo utilizado ali pelo servidor o endereço IP público, no caso e a porta de origem, né? Então, para os provedores de acesso é essencial que se faça essa guarda de log tanto no CGNAT dinâmico quanto no Bookport Allocation, né? E também das autenticações, né? Para poder fazer essa correlação, né? E para todas as autoridades que fazem uso dessas informações, né? É essencial que elas exijam lá inicialmente do provedor de conteúdo da rede social que ela está investigando é a informação da porta de origem, né? Para que ela possa ser passada para o provedor de acesso e ele poder fazer a identificação do usuário. Eu gostaria de lembrar que a gente fez uma live sobre legislação onde a gente debateu extensivamente esse assunto, né? Na verdade a legislação ela não obriga o provedor a fazer esses logs de porta mas normalmente é algo que os equipamentos já fazem por si só os equipamentos têm que guardar essas informações têm que ter a informação dos ranges de portas que são atribuídos aos usuários então eu acho que a gente tem que colaborar com as autoridades e é possível fazer esses logs é recomendável fazer esses logs obviamente sempre que é possível fazer isso eu recomendo para todo mundo procurar as lives intra-rede em particular essa live sobre legislação tem um playlist no nosso canal com perguntas e respostas que a gente fez e esse assunto é extensivamente debatido lá mas a gente está falando aqui sobre CGNAT há um tempão e eu não quero dar a impressão errada de que nós do NICBR achamos que o CGNAT é uma solução definitiva é uma solução para o problema do esgotamento do IPv4 mas eu quero perguntar o que você acha Frediane você acredita que o CGNAT é uma solução definitiva no sentido do provedor poder fazer isso para sempre e não implantar o IPv6 até porque a gente tem o IPv6 BR e não o CGNAT BR é verdade Moreira deixa eu fazer só uma observação sobre o seu comentário sobre a parte jurídica a parte legal eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa daí sobre a obrigatoriedade ou não da porta de origem pelo seguinte eu já fiz pesquisas bastante extensivas sobre jurisprudência sobre decisões de tribunais tanto segunda com terceira instância e felizmente a jurisprudência ela ainda não é 100% pacífica mas felizmente ela pende para o lado da obrigatoriedade sim do registro da porta de origem por parte dos provedores de aplicação porque o entendimento da maioria dos juízes é que o CGNAT é uma é uma decorrência natural da evolução tecnológica a gente precisa ter o CGNAT não há outra maneira de fazer sem o CGNAT para continuar provendo conectividade de internet para os usuários então por essa razão não é porque a lei não cita a porta de origem que ela não é obrigada ela é obrigada sim e tem muitas decisões judiciais já nesse sentido então provedores de acesso ou de aplicação Frigiani? de aplicação e no caso dos provedores de acesso os provedores de conexão qual que é a sua opinião sobre isso aí? é que funciona assim lá no provedor de conteúdo é o primeiro que tem que gravar o log se ele não gravar não vai ter como fazer essa identificação não há o que fazer não tem meio termo não tem jeitinho entendeu? muita gente acha que às vezes alguns provedores de acesso de banda larga não querem colaborar com as autoridades e não é verdade é porque sem a informação da porta de origem é impossível fazer a identificação então o provedor de conteúdo ele precisa gravar essa informação da porta de origem e aí quando essa informação chegar para o provedor de banda larga ele vai pegar na relação dele lá nos logs ou numa planilha que ele tem ele vai saber olha essas portas de origem aqui elas são usadas apenas por esse endereço IP aqui e aí ele vai pegar no log de autenticação dele e vai saber qual era o usuário que estava usando aquele IP naquele momento e aí você consegue fazer a identificação única do usuário sem margem de dúvida de 32 usuários de 128 do que seja é por isso que eu vi aquela historinha da pessoa receber um pedido judicial e falando assim se você tem 32 nomes manda os 32 nomes não existe essa obrigatoriedade dá até para identificar mas se você tiver assim poucos nomes a investigação ainda consegue prosseguir mas se você tiver muitos nomes aí fica impossível para uma investigação é a minha visão sobre isso o Eduardo é claro que começa a entrar mais na parte jurídica a gente deixa para os advogados poderem responder isso com mais precisão mas o meu ponto de vista nisso é que não é correto você entregar a lista nenhuma de usuários porque primeiro existe uma maneira tecnicamente possível de você identificar sempre o usuário se todos fizerem a sua parte existe e segundo quando você repassa esses dados sobre vários usuários você está implicando de alguma forma pessoas que não tem nada a ver com aquela investigação então isso acaba causando também outros problemas aí nessa área jurídica e a gente tem como evitar isso existe tecnologia para isso por isso que infelizmente muitos juízes têm entendido que a guarda do log da porta de origem é obrigatória sim embora a lei não cite isso explicitamente mas vamos lá Frediane a gente já viu que isso daqui o CGNAT causa um monte de dores de cabeça técnicas jurídicas financeiras você acredita que o CGNAT é uma solução definitiva o provedor tem que usar o CGNAT para sempre e não precisa implantar IPv6 é possível a internet seguir vivendo desse jeito aí para todos sempre olha Moreiras o uso do CGNAT ele vai ser necessário por muitos e muitos anos na vida de qualquer provedor de internet isso daí é algo que não precisa nem ter dúvida a respeito a dúvida é quão necessário ele vai ser ao longo dos anos conforme mais e mais conteúdos se tornam disponíveis em IPv6 menor será a demanda em cima do CGNAT do tráfego passante nessas caixas do CGNAT eu li um relatório da IANA alguns anos atrás que eu sempre cito ele e eu concordo bastante com ele ele diz lá que nós vamos ter uma dependência ainda do IPv4 entre 10 e 20 anos de agora então nós temos bastante chão pela frente e por isso que é importante o provedor olhar para a quantidade de IPv4 que ele possui e pensar bem ao longo prazo mesmo como que ele vai compartilhar esses IPv4 considerando o crescimento da base de usuários dele como que ele vai fazer lá na frente quando a demanda do CGNAT começar a cair para ele poder aumentar o compartilhamento entre um menor número de IPv4 então sim o CGNAT ele vai ser algo muito presente nas nossas vidas infelizmente mas a gente espera que o maior número de conteúdos estejam disponíveis em IPv6 e diminui essa dependência do CGNAT que fique só para coisas muito legadas mesmo que nunca vão ter IPv6 disponíveis só com o CGNAT esquecer esse negócio de IPv6 que é muito complicado também não? Moreira se a gente trabalhar só com o CGNAT sem IPv6 vai acontecer em algum momento que a pressão pela quantidade de IPs que você precisa colocar ali na caixa de CGNAT vai ser tão grande que não vai ter mais IP para o provedor por mais que ele faça um CGNAT bem feito se você não tem o IPv6 para aliviar aquele uso de portas que a gente estava falando de blocos de portas alocadas a demanda vai ser maior logo você precisa alocar um número maior de IPv4 que você não tem e sua base de usuários está crescendo então eu não vejo como possível um provedor de médio porte para grande porte que ele consiga continuar trabalhando dessa forma fora todos os problemas decorrentes do CGNAT que acontecem em jogos em protocolos específicos eu vejo que o provedor vai ter um custo operacional muito maior vai ter uma qualidade de conexão menor para o usuário dele sendo que ele tem acesso a uma tecnologia que eu acredito que não tem nenhum custo tão significativo para ser implantada para quem ainda não implantou que é IPv6 é legal da gente comentar que a gente está pagando pelos dois protocolos no sentido um desenvolvedor de um aplicativo ele vai ter que fazer isso funcionar no IPv4 e funcionar no IPv6 aquilo vai ser o que? ele está despendendo tempo dinheiro e gastando ali o cérebro para poder criar um aplicativo para os dois protocolos que ele poderia só estar pensando em um ou seja ele aumenta o custo do desenvolvimento que isso vai ser repassado na cadeia até chegar no usuário final seja ali roteador aplicativo tudo tem que funcionar com os dois então se a gente ficar só incentivando o IPv4 através de NAT duplo NAT triplo NAT a gente está pagando cada vez mais caro por isso e a internet está cada vez sofrendo uma alteração de preço e tem essa questão de implicação também de que a internet fica um pouco mais lenta porque passa por duas traduções três traduções e fica pior em diversos aspectos e aí até gostaria de perguntar para você Frediane existe alguma alternativa ao CGNAT para um provedor dar a sobrevida ao IPv4 ou ele só pode pensar em CGNAT não existem outra técnica que não seja de tradução de endereços para se utilizar nesse meio tempo enquanto a gente precisa conviver com o IPv4 o que a gente tem são diferentes técnicas de transição do IPv4 para o IPv6 então o mais comum da gente encontrar na maioria dos provedores é o CGNAT 4.4 que a gente chama que faz um NAT na CPI do usuário e faz outro NAT no equipamento do provedor então esse CGNAT mais o IPv6 que a gente chama de dual stack ele é o mais comum porque a maioria dos equipamentos fazem esse CGNAT é muito fácil do provedor implantar então o usuário ele vai receber lá no roteador na casa dele um IPv4 da range de CGNAT e um IPv6 público mais o prefix delegation existem outros modelos de tradução de endereços muito interessantes também que não são utilizados muito em provedores de banda larga por exemplo tem um modelo muito interessante existem várias técnicas de tradução mas um modelo que eu particularmente acho muito interessante eu acredito que vai ser esse modelo junto com o CGNAT 4.4 que vai prevalecer sobre todos os demais é o 464 XLAT ele é interessante porque o roteador lá na casa do usuário ele só vai receber IPv6 ele não vai mais receber nenhum IPv4 e aí você vai perguntar mas como que o usuário vai conseguir chegar num conteúdo IPv4 e aí que está a parte interessante do do XLAT né existem técnicas nesse modelo né que quando um conteúdo está disponível apenas em IPv4 através de uma técnica que envolve tanto o NAT64 quanto o DNS64 o servidor DNS do provedor ele gera um recorde quad A com endereço IPv6 que a CPI do usuário vai encaminhar esse tráfego pro equipamento que faz a tradução de IPv6 pra V4 e aí esse tráfego vai sair pra internet em IPv4 né pra alcançar aquele conteúdo que só está disponível em IPv4 a grande vantagem desse modelo é que não é necessário mais fazer um plano de endereçamento IPv4 pros clientes residenciais já que a CPE do usuário não vai mais receber nenhum endereço IPv4 só IPv6 e todo o tráfego daquele usuário dentro do backbone do provedor ele vai ser trafegado apenas em IPv6 ele só vai voltar a ser IPv4 quando ele chegar lá na caixa que faz o NAT64 a desvantagem desse modelo é que muitas CPEs muitos roteadores eles não tem o que a gente chama de cliente selat porque o cliente selat ele é um cliente que roda ali dentro do roteador ou do device do usuário e ele cria um endereço IPv4 local pra aqueles devices que o usuário eventualmente tenha na casa dele que não tem nenhum suporte a IPv6 então TVs legadas esse tipo de coisa então o que acontece o tráfego ele vem IPv4 dentro da casa do usuário dentro da CPE ele é encapsulado dentro do IPv6 e depois lá na ponta lá do provedor na caixa que faz a tradução ele volta a ser IPv4 esse modelo ele é mais comum de ser visto em algumas redes de grandes operadoras móveis em alguns países como Estados Unidos Coreia do Sul tem grandes operadoras que usam porque muitos telefones móveis eles têm já o cliente selat embutido então fica mais fácil pra operadora fazer e ela tem essas vantagens aí mas eu acredito que pra o mercado de banda larga o CGNAT padrão 4x4 ele vai ser o modelo que vai prevalecer por muitos anos eu vou te falar aqui como que eu vejo essa situação e você me disse se você concorda se você tem algum acréscimo hoje a gente tem assim os provedores que já já estão operando já estavam operando só com o IPv4 já estão operando só com o IPv4 então eles provavelmente até já usam o CGNAT em cima do IPv4 e eles vão implantar o IPv6 e vão ficar com dual stack mas aí tem duas situações diferentes dessa uma situação a gente pensando num provedor que está montando uma rede nova ou até num provedor desses que já está operando mas ele está ampliando a rede dele então ele está montando pedaços da rede ali que são completamente novos e daí tem essa vantagem que você disse de algumas técnicas de transição que elas permitem que dentro da rede do provedor eu tenha só IPv6 e de algum jeito ou por uma tradução ou por um túnel tem diferentes técnicas eu levo um IPv4 lá para o usuário lá da ponta e faço de algum jeito um NAT ali mas o usuário fica com IPv4 e IPv6 a rede do provedor inteira fica com IPv6 e lá no core lá na parte da rede do provedor que conecta com a internet tem IPv4 e IPv6 de novo então essa é uma situação a outra situação é a situação de quando a gente estiver começando a desligar o IPv4 lá para frente passou esses 10 20 anos aí que você falou a gente vai começar gradualmente a querer tirar o IPv4 da rede e tal e daí pode ser que tenha alguma técnica mais apropriada para isso em que eu eu dê só o IPv6 para o usuário lá da ponta mas ainda faça alguma tradução por exemplo o NAT64 o NAT64 eu entrego só o IPv6 lá na ponta e faço alguma tradução hoje é difícil porque tem um monte de aplicação que não funciona só com IPv6 não é a questão do conteúdo no outro lado é a aplicação no dispositivo do usuário ela nem reconhece IPv6 é complicado mas pode ser que lá para frente num esquema de desligamento do IPv4 seja uma técnica extremamente útil então eu queria algum comentário seu ver se você concorda com essa visão minha de que algumas técnicas de transição diferentes dessa que a gente usa hoje do NAT mais tradicional elas têm o seu lugar nesses diferentes cenários por exemplo um provedor que está montando uma rede nova talvez ele possa olhar com carinho para uma dessas outras técnicas porque daí ele pode ter na rede inteira dele só IPv6 é uma rede mais fácil de administrar entrega IPv4 só na ponta ou para um provedor lá na frente nessa fase de desligamento do IPv4 ele poder ir tirando o IPv4 da rede mas dá ainda um tipo mínimo de conectividade IPv4 para o usuário você acha que essas técnicas podem ter utilidade nessas situações ou você acha que talvez nem isso? Eu acho que isso ainda leva um tempo Moreiras porque essa técnica na minha visão a 464 flat que ela envolve o NAT64 mas ela tem outras características ela na minha visão é a melhor assim a longo prazo porque algumas empresas estão investindo nela mas um dos grandes segredos dela ou dos principais pontos é aquilo que eu citei do cliente Selat ou na CPE do usuário ou no device do usuário então para essas aplicações que não sequer conseguem escutar num socket IPv6 ela vai entrar no IPv4 que o Selat disponibiliza ali no device ou na CPE vai ser encapsulado vai trafegar dentro do provedor em IPv6 apenas lá na frente lá na borda ele vai sair de novo em IPv4 o problema como eu falei são as CPE a suportarem esse cliente Selat para um ambiente de banda larga então como a gente ainda tem muitos problemas relacionados a CPE talvez leva-se um tempo ainda para os fabricantes implantarem o cliente Selat e aí os provedores poderem quem sabe numa nova cidade que ele está começando a fluar pensar num modelo desse como eu falei a grande vantagem é que você não precisa fazer mais plano de endereçamento sua rede ficar pronta para o futuro só V6 ali isso ficar transparente para o usuário também eu acho que vai levar um tempo sim por causa dessa limitação das CPEs eu acho legal também de comentar que teve uma apresentação no LACNIC nesse último que aconteceu sobre o MAP-T também que é uma outra técnica de transição que ela faz uma tradução um pouquinho mais leve e pode também ser uma oportunidade por ser nova pouca gente conhece e uma coisa que ele levantou o apresentador dessa dessa palestra foi que realmente temos problemas no CPEs alguns CPEs suportam o DS Lite alguns suportam o Selat como você comentou outros suportam suportam o MAP-T e é legal para o provedor em si testar essas soluções então é legal montar ali um ambiente de teste compra o CPE ver se você consegue colocar essas outras alternativas além do Cgenat antes de colocar em produção ou então antes de comprar um grande lote a gente fala isso para os nossos alunos não compra um grande lote de CPE não é só porque está barato você tem que testar antes compra um ou dois ver se funciona se vai entrar na sua rede por quê? porque depois que você fez um grande investimento aí você viu lá que tem algum problema você não vai conseguir trocar por quê? porque você já comprou e às vezes isso posterga muito ali a adoção de seja uma nova técnica de transição ou a adoção do próprio IPv6 em si então é legal de testar e realmente a gente tem aí alguns probleminhas aí com o CPEs porque nem todos funcionam essas técnicas de transição mas é legal também deixar a dica que o CPE você pode trocar o firmware dele por exemplo colocar um OpenWRT que já tem várias soluções no mercado aí com transição técnicas de transição em IPv6 ou o CIMET Box né Eduardo que é baseado no OpenWRT ainda tem toda a parte de medição de qualidade aqui do INIC BR muito bem lembrado Moreiras tem o CIMET também como uma opção e Frediane tem alguma recomendação aí de CPEs? olha o que eu posso dizer acho que nunca nunca é demais dizer essa questão sobre compra da CPEs dos roteadores que o provedor distribui para os usuários no momento da assinatura que não basta apenas você receber ali um CPE fazer um teste olha recebeu o IPv6 navegou vou comprar vai muito além disso daí a gente está se acostumando a ver infelizmente ainda muitos modelos onde a primeira vista o IPv6 funciona ele navega mas depois a CPE ela perde por exemplo o gateway dela para o BNG ou ela perde o IPv6 ali na LAN do Prestix Delegation então tem alguns problemas ali que precisam ser trabalhados então o provedor na hora de comprar eu sei que existe uma pressão muito grande para se comprar equipamentos mais baratos para a conta fechar não dá para a gente ignorar também essa parte mas a gente tem que pensar naquilo que a gente estava falando lá atrás cada usuário seu que não estiver navegando em IPv6 está te custando mais operacionalmente então vale a pena você fazer um teste um pouco mais criterioso com essa CPS e por que não pedir a pessoa que está tentando te vender ela para resolver esses problemas antes de você comprar ela antes de você assinar o contrato antes de você pagar ela porque ela vai se empenhar mais às vezes são problemas já peguei muitos problemas que são simples são fáceis de resolver e só requer chegar na equipe certa lá no fornecedor para que ele possa corrigir o problema cara esse nosso episódio aqui do podcast está parecendo a vida real porque a gente não consegue largar o IPv4 largar o Cgenat e ir para o IPv6 mas para fechar o assunto do Cgenat e da transição Frediane você tem alguma recomendação técnica alguma dica algo que faltou falar aí sobre o Cgenat tem sim Moreiras tem algumas soluções que muitos provedores principalmente pequenos e médios recorrem para poder fazer um bom Cgenat desde uma caixa o microtec é muito comum nos provedores mas o caso não é a caixa em si é como você vai fazer como você vai estruturar o Cgenat os jumps que você vai colocar ali para ele poder consumir o mínimo possível de CPU e passar uma quantidade razoável de banda mas duas soluções que eu queria destacar aqui para as pessoas poderem dar uma olhada existem dois artigos lá na wiki do Brasil Pirinforum ambos foram escritos pelo meu amigo Marcelo Gondim que eles ensinam os provedores a montar um servidor um equipamento para fazer Cgenat e tem dos dois modelos tanto o determinístico que você usa uma caixa Linux ele é bem montado você tem ali uma quantidade de portas específicas para cada usuário que você escolhe de acordo com a sua disponibilidade de IPv4 e tem uma solução ainda mais interessante que faz Book Port Allocation também é uma solução aberta gratuita os artigos lá para quem quiser buscar um se chama Cgenat na prática e o outro se chama Cgenat Book Port Allocation com o DPDK está lá na wiki do BPF quem tiver interesse pode buscar são excelentes esses artigos já tem várias pessoas utilizando eles com bastante sucesso e é um custo razoavelmente baixo também bom então chega de falar de Cgenat agora vamos falar um pouquinho de IPv6 o que falta para ele deslanchar e qual é o maior obstáculo a sua adoção então o maior obstáculo na minha na minha visão são ainda os conteúdos que não estão disponíveis em IPv6 website jogos tudo mais então o que eu recomendo muitas pessoas fazerem se você tem um site qualquer o site da sua empresa o site do seu provedor um ERP qualquer coisa que esteja disponível na internet você buscar as informações necessárias de como colocar aquele conteúdo disponível em IPv6 existem diversas maneiras uma que tem se tornado muito útil para se colocar conteúdos disponíveis em IPv6 de maneira fácil é utilizar Cloudflare por exemplo uma das maneiras que é muito fácil mas um ponto muito importante que eu queria também deixar aqui são para os desenvolvedores desenvolvedores de aplicações de sites que olhem com atenção porque muitos desenvolvedores possuem suas aplicações seus sites hospedados em algum lugar para que olhem com atenção para isso para aquele conteúdo quando ele publicar um novo aplicativo um novo conteúdo já publicar desde o dia zero com suporte a IPv6 inclusive tem um artigo lá também na Wikidio BPF que eu escrevi que ensina você a habilitar o IPv6 em várias plataformas de hosting disponíveis mais utilizadas e também ainda sobre os desenvolvedores levar em conta quando você está desenvolvendo uma ferramenta um novo framework qualquer coisa lembrar de incluir tudo aquilo que seja necessário para que o IPv6 funcione não só na camada de rede mas também na camada de aplicação logs registros já levar isso em conta antes mesmo de lançar o produto porque se não lança e depois fica depois eu vejo isso daí depois a gente arruma e acaba ficando então principalmente os desenvolvedores precisam se atentar bastante para que todo o conteúdo publicado novo seja publicado em IPv6 é legal você ter comentado isso aí sobre os conteúdos estarem com o IPv6 porque nós fizemos uma apresentação na semana de infra sobre como que estava a adoção do IPv6 e a gente viu ali que tem muitos sites que tem IPv6 mas tem alguns probleminhas também como por exemplo você chega lá no e-commerce você consegue ver todas as promoções mas não consegue adicionar no carrinho o que adianta você vai conseguir vender alguma coisa a gente chegou a ver e-commerce que você não vê a promoção mas também não é tudo ruim teve ali alguns sites que a gente vê de conteúdo principalmente jornalístico que você consegue ler a notícia mas não vê as propagandas então até tem essa questão de filtrar propagandas no IPv6 mas assim é importante a gente ver que o conteúdo tem que estar disponível no IPv6 e ele tem que estar bem disponível tem que estar com todos os requisitos tem que estar com todas as coisas que tem num site que tem IPv4 mas não é só o conteúdo que tem problema a gente tem também ali os provedores a gente fez uma análise e mostrou tem muito provedor regional que só fica pensando em investir em IPv4 e esquece do IPv6 Eduardo um outro ponto muito importante que eu ia até fazer um apelo aqui para muitos gestores públicos seja a nível municipal estadual ou federal de começarem a pensar sobre determinar isso para as empresas de informática que dão suporte aos executivos aos ativos aos judiciários que comecem a pensar em estipular prazos para disponibilizar muitos conteúdos que a sociedade utiliza nesses serviços públicos em IPv6 também isso é uma parte bastante importante para a gente mencionar aqui então eu faço um apelo a todos os gestores públicos que formem um grupo de trabalho e encontrem maneiras de encaminhar esse assunto junto às empresas de informática que dão suporte a todos esses entes da federação eu achei fantástico você falar dos conteúdos fazer esse apelo aos desenvolvedores e agora ao pessoal do setor público por quê? o que eu sempre digo o Facebook o Youtube o Netflix esses grandes players aí da internet eles não colocaram IPv6 porque IPv6 é bonitinho ou é diferente eles colocaram IPv6 para funcionar porque IPv6 é hoje o padrão da internet é o protocolo padrão da internet embora ainda em implantação e porque funciona melhor porque eles vão atender melhor os clientes deles com IPv6 porque não vai ter toda aquela gambiarra do Segenats no meio do caminho então é muito muito importante o pessoal se conscientizar que tem que colocar mas o Eduardo também tocou num ponto muito interessante sobre os provedores sobre os provedores que ficam postergando a implantação de IPv6 a gente vê a implantação de IPv6 aqui no Brasil acima dos 30% mas são poucos provedores que tem um poder de mercado muito grande que estão as grandes operadoras de telecom basicamente que estão fazendo a implantação de IPv6 já em quase 100% da rede delas e a gente vê os provedores regionais com uma implantação muito baixa então você colocou aí como principal empecilho para o avanço de IPv6 os conteúdos mas eu acho que não dá para o provedor regional ficar se escondendo atrás disso os principais conteúdos já estão no IPv6 é importante que o provedor regional coloque IPv6 você vê algum empecilho específico para o pessoal do provedor regional do provedor menor colocar IPv6 para funcionar? é verdade as duas coisas tem que caminhar junto não tem como você caminhar só de um lado e eu não vejo muitos empecilhos no passado nós tínhamos equipamentos do provedor do lado do provedor do backbone que tinha algumas restrições mas hoje eu não vejo isso como empecilho não vejo isso como um custo é questão mais do provedor se organizar buscar o conhecimento que ele precisa os profissionais corretos e fazer a implantação e muita gente vai se surpreender vai ver que não é tão complicado nem tão custoso e os benefícios superam os eventuais custos que você tenha para implantar IPv6 muito interessante aí Frediane então vamos aí para a nossa jogada aí de perguntas rápidas o dia em que chegamos a 100% do IPv6 vai ser quando? a pergunta de ouro como eu falei eu acho que antes de 10 ou 20 anos a gente não vai chegar nesse nesse momento não pelo menos aí coloque esse tempo aí uns 20 anos então marca aí Moreiras 2041 a gente vai fazer outro podcast com o Frediane para ver se ele é certo então o dia que teremos aí 100% de adoção da RPKI olha 100% de adoção da RPKI aí só o dia que houver algum tipo de situação que exija isso porque aí as pessoas vão é o mesmo problema do IPv6 muitos casos ainda não infelizmente não é exigido nas várias esferas que envolvem esse assunto então por isso as pessoas acabam deixando para depois então enquanto aquilo não começar a ser um problema de fato para o provedor infelizmente a gente não vai chegar a 100% mas fala aí antes ou depois do IPv6? eu acredito que o RPKI a gente tem chance de chegar bem antes do que o IPv6 porque a complexidade de você assinar um RUA para o RPKI é muito pequena é muito simples você consegue fazer assinatura de RUA subir o servidor fazer assinatura em RUA em 15 ou 30 minutos no máximo é muito simples enquanto a gente estava fazendo o tutorial o pessoal fez isso é verdade é muito simples eu não entendo porque nem todo mundo fez ainda e quando que vai sair a versão 7 do Microtech? eu acho que vai sair um pouquinho depois que a gente tiver a IPv6 zona na internet então Frediane obrigado quer fazer aí algum comentário? eu agradeço o convite o bate-papo foi excelente gostei bastante desse nosso bate-papo reforçar aí todos os apelos para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de implantar IPv6 no provedor delas e não apenas isso naqueles que estejam implantando o Cgenart que façam de maneira bem feita façam de uma maneira que pensando a longo prazo para gerar menos problemas para os usuários e que seja algo escalável conforme o provedor vai crescendo e colocando mais usuários para dentro da sua base que isso gere o menor número de problemas para a navegação do usuário que é o nosso maior interessado aqui muito bom Frediane a gente gostou muito da conversa também e agradece de novo a sua presença aqui no podcast obrigado Moreiras obrigado Eduardo e até a próxima bom então vamos aí para os nossos últimos avisos na semana do dia 12 do set teremos ali o curso BECOP então você vai poder se inscrever as inscrições estão abertas para participar dessa turma do curso BECOP temos também a live do intra-rede sobre a história da internet no Brasil pioneiros da infraestrutura no dia 7 de julho de 2021 às 10 horas da manhã legal da gente comentar que o intra-rede sempre acontece nas quartas-feiras às 10 horas da manhã e uma novidade teremos a semana de capacitação a edição online do dia 21 a 25 de junho de 2021 começando sempre das 9 horas da manhã ao meio dia então nessa semana segunda, terça, quarta, quinta e sexta a gente vai ter um tutorial técnico das 9 ao meio dia que você vai aprender alguma coisa nova sobre redes e tecnologia trabalhando ali com a mão na massa junto com os palestrantes vamos falar sobre instrumentação ótica FTTH BGP com communities segurança para provedores e finalizamos na sexta-feira sobre CDNs legal também da gente comentar aqui no período da tarde da sexta-feira vamos ter ali a feira virtual que vai acontecer das 2 horas da tarde até as 4 horas da tarde vai ser um espaço ali para vocês conversarem tanto com os palestrantes como também ali com todo mundo que passou aqui pelo camada 8 para tirar suas dúvidas e você pode fazer networking com outras pessoas e conversar com os patrocinadores bom, se vocês ficaram com alguma dúvida ou quiserem fazer alguma sugestão de temas mandar elogios fazer críticas construtivas aí para o nosso episódio do camada 8 mande e-mail para cursosceptor arroba nick.br e eu quero convidar vocês para que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum desses conteúdos importantes que a gente faz pensando em vocês no twitter vocês nos encontram como arroba como nick.br nas outras redes o facebook linkedin instagram somos arroba nick.br tudo junto e no telegram somos nick.br no youtube você já conhece nosso canal nick.br esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da camada 8 é culpa minha tenho certeza que não é Eduardo é da camada 8 ou é sua brincadeira essa parte gente muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio muito obrigado e até mais tchau 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 tchau